Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. Bom, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está muito entusiasmado com este debate da atualidade sobre a bitola e imaginamos que o povo português também. Aliás, temos alguma dificuldade em perceber como é que o PSD, no momento em que vivemos um processo de grande transformação no setor ferroviário, no momento em que finalmente estamos a recuperar anos e anos daquilo que foi o marasmo e aquilo que foi o abandono total que o anterior Governo do PSD e CDS votou o sistema ferroviário nacional, vem agora com o tema da bitola. Bom, isso só demonstra, não só no que diz respeito à área dos transportes, mas fundamentalmente aos grandes temas que interessam os portugueses, que eventualmente, neste momento, no Grupo Parlamentar do PS, a única coisa em que haverá algum consenso será sobre o tema da bitola. Os portugueses, com certeza, agradecem ao PSD. Srs. Deputados do PSD, eu gostava de perceber se pensaram bem no tema que trouxeram hoje à Assembleia da República. Assembleia da República, porque o que é que propõem? Propõem que o Governo faça um investimento global na alteração daquilo que é hoje o sistema de bitola no canal ferroviário em todas as linhas nacionais? No regional? No urbano? Nas mercadorias? Propõem também que o Governo faça um investimento global no sentido de alterar aquilo que é o material circulante que hoje circula nas nossas linhas ferroviárias para afetá-las à bitola europeia? Desconhecem que hoje o material circulante tem já a BOGIS que tem um eixo variável que adota a sua circulação à bitola europeia e à bitola ibérica? Qual é o custo que os senhores projetaram para esta proposta de alteração da bitola ibérica para a bitola europeia do ponto de vista daquilo que é o vosso projeto e que vos leva hoje a trazer aqui este assunto à atualidade? Qual é a necessidade, designadamente do ponto de vista de mercadorias, em alterar a atual bitola para a bitola europeia? Não é verdade que hoje, do ponto de vista de mercadorias, o que nos interessa efetivamente é a bitola ibérica, porque do ponto de vista de mercadorias o grande corredor é o corredor Portugal-Espanha? Em passageiros? Também pretendem alterar a bitola? É isso que pretendem? Portanto, é hoje de facto espantoso como é que depois de anos e anos de abandono do setor ferroviário, vem no momento em que o Governo finalmente está a alterar aquilo que é a importância do sistema ferroviário, não só no quadro nacional como internacional, venham trazer aqui uma proposta que nem sequer conseguem referir qual é o custo desta alteração, quais são as opções desta alteração. E portanto, são estas questões que eu deixava aqui ao grupo parlamentar do PSD, com certeza que o país com certeza agradece este importante tema para a discussão da atualidade política na sessão 2. Muito obrigado.